Quando você estiver de bobeira por ali, dá uma olhada no bolso do bicho, vai citar um carregador meu, só pra eu saber se eu perdi ou se um dia eu vou reaver ele. Qual carregador? Olha o Liminha aí, ó, 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 achou. É um cabo. Que cabo? Cabo grande? Não, não é grande, parece ser um cabo USB pra... Isso, isso, de dois metros, como que não é grano? Meto e meio, branco. 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 É, Liminha. USB? Pô, Liminha, tudo meu, tu pega, tu leva, tudo meu, tudo, velho. Você esqueceu o lugar, vamos fazer o quê? Aí, tá vendo? Tá vendo? Você esqueceu aqui. Eu esqueci o lugar, agora já tá em Curitiba. É, mas apareceu na hora ali de... Nossa, eu acho que eu não ia virar do outro lado. De embalar, eu só peguei os cabos e joguei tudo. Aí lá depois eu fui ver que eu tava com um cabo, esse aqui não é meu. Mas eu já tava comigo. Mas tu já viu que tu nunca avisa? Tu nunca fala assim, BT, eu tô com um cabo a mais, sempre eu tenho que ficar. Igual quando chegou lá na, quando chegou lá na Polônia. Lá na Polônia, eu, pô, fui levar meu notebookzinho da Dell, né, pra, não sei o quê. Mas BT, como que eu vou te devolver? Aí eu chego lá na Polônia, aí eu falei, pô, Liminha, aí é o maior perrengue pra colocar a tomada, que é a tomada europeia. Aí eu olho pra tomada do note do Liminha, da fonte do Liminha, eu falo, caramba, Liminha, eu tinha um plugzinho igual esse aí, esse branquinho aí pra pôr na tomada, eu não tô achando. Ele falou, ah, esse aqui é o teu. Aí eu falei, porque ele tava em Brasília antes, né, eu falei, ué, como assim é o meu? Ele não, essa fonte do notebook também é tua. Eu levei da tua casa sem querer. Aí eu falei, ah, obrigado por avisar, pô. Você levou alguma coisa a mais aí, Liminha, daqui? Não, 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 não. Ah, Gal, tu perguntou se eu já tinha chutado a bola, veio um parque? Tá aí, tá aí. Tu mata? Ah, e aos 25 segundos, velho, ele não lembrava disso. É porque eu errei um pezinho muito fácil, velho, olhando aqui, agora eu me lembrei do sentimento que eu tava, velho. O B.T. solou, mano. Mas você gritou, eu não vou buscar, você gritou, velho? Tem que gritar, do chute. Os caras são bons. Tá faltando a tremidinha, isso tem que, pô, isso a gente tem que administrar. Tá comendo prato aí, Liminha? É, tá aqui, tá comendo prato aí, Liminha. Três dias que ele tá nesse aí. Mas o Liminha, eu gosto que, tipo assim, toda refeição que ele faz, ele tenta matar esse prato, ele nunca consegue, né, velho? Toda vez é a mesma história, velho. Toda vez, velho. Um dia você vai esfriar esse prato aí, viu, Liminha? Você vai conseguir, velho. Não dá pra não, Liminha. Pegou o ar, tá vendo, velho? Ele pega, ele pega. O jogo eu não botei, não, mas a gente rolou um churrasco já. Tem colégio e colégio, velho. Professores e professores, velho. É porque tu também, velho. Às vezes tu tem aquele colégio que, igual o que você falou, é o que vai a galera que foi expulsa dos outros. É. E tem aquele professor também, velho, que ele, tipo assim, mano... Ele, velho, o sonho dele é dar aula na universidade, pra quem quer o conhecimento dele. Ele não quer educar mula. Ele não quer explicar pra uma mula que a mula não pode, velho, jogar lixo com um amigo enquanto tá rolando a aula. Aí o bicho se cansa, velho. E ele deixa, velho. Tinha um professor de música que o bicho simplesmente deixava, velho. É, né? Quem que quisesse fazer, fazia, velho, na aula do bicho, velho. Ué, honesto, velho. O bicho tinha desistido, tá ligado? Tipo assim, e tava tranquilo, velho. Tava igual a Bumpeta, velho. Finge que estuda, finge que ensina e tá tudo certo. Que aula seria Big vs. Call? Mano, uma aula que eu não estaria, velho. Uma aula que não teve no meu colégio, velho. Aula de inglês. Não, inglês teve, né? Caramba. Não tem não, velho. Se bem que esse inglês do colégio também era osso. Eu acho que não reprovava também, velho. E era... Poxa, esse... Esse inglês... Alguém já saiu falando inglês do colégio, tá ligado? Alguém... Essa tá aí uma dúvida, velho. Alguém já saiu falando inglês do colégio normal, velho? Não. É uma dúvida que eu tenho, velho. Sabe qual que é o rolê? Por exemplo, a aula de inglês, essas aulas de inglês, elas servem pra se você ir viajar, você conseguir meio que não morrer, tá ligado? Tipo, você fala, tô com sede, tô com fome, aonde fica tal coisa, qual o seu nome, não é? Mas não dá pra você sair de lá pro mercado de trabalho, né? Nem isso, nem isso. Nem isso. Onde fica? No máximo, o What's Your Name? É. O clássico The Book is on the Table, né? Que nunca será usado, né? My Pen is Red também, eu aprendi. O quê? My Pen o quê? My Pen is Blue, My Pen is Red. Lembra? Caneta azul, caneta verdeira. O meu é o seguinte, no meu você podia escolher espanhol ou inglês, tá ligado? Eu fiz três anos no Inês, no segundo ano eu peguei o espanhol, foi onde eu aprendi a Kukarate amareada, tá ligado? Você aprende poucas coisas, acho que o espanhol é God. Um pincho de tortilha, né? Vai no Instagram do bruxo, cara, umas jogadas BT, que que é aquilo, né? Quem não segue o Instagram do bruxo... Parece eu magro. Mano, juro pra você, velho, o cara ainda tá acabando com o negócio, ele deu umas cabece... Né, uns fake cabece... Nem sabia que tinha essas manobras. Fingiu que ia cabecear, levantou, né? Não sei se você tá falando, né? Você manjava disso, garotinho? Os caras fazem na sua quadra? Um tomolave minha que você perde é essa do futebol, né, velho? Ah, só tem um horroroso, desculpa, BT. Pô, eu não mereço, BT. Cara, eu vou pegar o clipe aqui agora, na minha live. Ó, ó, se liga. Eu não vou pesquisar, não vou pegar salvo. Ó, se liga. Eu não mereço, não, velho, pô. É, o futebol do BT é um negócio sério, o BT fica a pau. É um negócio sério. Cara, assisti gente de Brasília jogando futebol, ele minha, pô, com todo respeito. Pô, cara. O garotinho vai pegar ar, o garotinho vai pegar ar, velho. Pô, é um negócio sério. É sério, né? Só tem enxadada, ele minha, por isso que é na terra, só tem enxadada. A areia ali bem molhada, futebol de qualidade, estão pegando no pé do garotinho. É, ó. Ah, não, pô, esse aí tem que respeitar, hein, garotinho, esse clipe. BT gelado no futebol, velho. Depois desse futebol, eu comecei a curtir a pala que eu tenho que salvar os clipes pra fazer meu freg move de futebol, tá ligado? Tá ligado? Porque isso perde no tempo. Se você não toca nesse assunto, essa jogadinha, essa defesa de chaleiro aí, esse pinguinho pra trás, se perde no tempo, velho. E assim, não é tipo cinco anos apanhando, é cinco anos achando que dá pra ganhar. Esse que é o problema, tá ligado? Você vive uma vida que você tem certeza que você vai apanhar, tá ligado? Ah, vou chegar no colégio, eu vou me foder. Ah, se eu chegar naquela pessoa, ela vai dizer não. Ah, se eu tentar tal coisa, eu vou falhar. Isso daí é uma vida mais safe, você tá na sua. O problema é toda hora você achar que dá, tá ligado, velho? Pô, chega a prova, você fala, hoje eu tô grandão, pá, nota 3. Aí chega não sei o que, entrevista de emprego, essa é minha. Não, não passou, só tinha você de candidato, tá ligado? Os caras fecharam a vaga. Aí chega não sei o que, tá ligado? Toda hora você tá achando que vai dar, velho. A gente tá há cinco anos achando que vai dar. Esse que é o problema, velho. Nem sempre vejo a linda linda, também já pensei nessa ida. Mas isso tá longe ainda, falta muito tempo pra trita. E eu ainda entro pra trita, talvez lá pros meus 31. Mas se não der, faça minha. Se eu estiver sozinho, eu sou mais tu. Olha ele com ele, faz tudo. Me dedicando a esse meu mundo.